Boa noite, sou Rafaela Borges, segunda prenda, e com muito orgulho lhes apresento a minha entidade. O DTG Lenço Colorado, fundado no dia 22 de abril de 2002, iniciou sua galeria de patrões com o Sr. Jefferson Bernardo, estando hoje sob os cuidados de Dobrezinho Renato. As danças tradicionais, sob responsabilidade de Luciano Saldanha e Priscila Freitas, serão apresentadas na seguinte ordem. O shot de quatro passes, a dança da cana verde e a tirana do lenço. E para apreciação dos senhores, lá da estância do Beira Rio, o DTG Lenço Colorado. Com os senhores, DTG Lenço Colorado. O som bonito veio dar bom dia, para o som salves era festa na campanha. A estância se radiava na alegria, pelo regresso de Joana da Espanha, voltava pra celebrar a promessa de união. Com o Hernandes, seu prometido, da sua milha, sua bênção. Ai, padre que podia aprender, a dança que é do corpo a expressão. Com os solos, a rama, minha filha, com passos ao pulsar da percussão. E quando caiu a noite, o tanto me assaltar, me apartar. Surpresa ter seu amado, que a todo salão. Aquele som, a vibração. Aquele som, a vibração. Que os canecos do meu peito, a magia que dá vida, a luz só da paixão. Da paixão. Que os canecos do meu peito, a magia que dá vida, a dança do meu peito. Da paixão, da paixão. Que os canecos do meu peito, decora todos os Destin eng teleporte. Que os canecos do meu peito, que fez uma mozriga que não pode passar. Aplausos 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 O redor ao meu grande Jesus, em sua grande espécie, Ele criou com seu amado e grande, E a minha excelente, e trazia consigo a bela virada de desafios. Vem todo, subindo e jovem, Atrás da criança, alcançara o som do seu favor. Quando dizem que o desafio tem amor e paixão, Atravessa e dança. Música 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 Música